Música A deputada Tia Ju realizou uma sessão solene para a entrega de diversas homenagens na Alerje. Foram agraciados com a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado, Cláudia Ramos Jacobi Melo, chefe de gabinete da deputada há quase 10 anos, e Márcio Ferreira, jornalista e professor universitário que trabalha há mais de 25 anos no setor público na área de comunicação. Está sendo muito especial, uma honraria, algo tão grandioso aqui para a nossa casa e vindo a minha deputada Tia Ju, que além de minha deputada, minha amiga de longa data, a gente que já trabalhava junto, isso é totalmente especial. É algo que eu sei que não está dando simplesmente por dar, mas é algo que vem do coração dela. E a deputada que sempre trabalhou pelos que mais precisam e me chamou para estar junto dela, para continuar esse trabalho aqui na Assembleia Legislativa, isso é grandioso. Eu conheço essa casa desde 2001, trabalhei com o deputado Alessandro Calazans muito tempo aqui, quando ele foi deputado por três mandatos, depois fui para Nilópolis ser chefe de gabinete dele, voltei de Nilópolis para trabalhar com a Tia Ju. E é uma honra saber que tanta gente que já passou aqui por essa casa recebeu essa homenagem. Na semana retrasada, por exemplo, a escritora Sueli Carneiro recebeu a medalha Tiradentes. Então, é uma honra enorme. A medalha Tiradentes também foi entregue a dois policiais militares como reconhecimento dos serviços prestados dentro da corporação. Vitor César Rosário Silva já atuou no poder público, garantindo a segurança de autoridades, e Carlos Roberto da Silva trabalhou na instalação de unidades de polícia pacificadoras, as UPPs, além de participar da prisão de traficantes de alta periculosidade. Isso é o significado pela medalha que é Tiradentes, o significado da independência, da luta pelos que mais precisam. A gente já vem há muito tempo lutando por isso, e alinhado à nossa líder, que é a deputada Tia Ju, a gente hoje pode estar realizando, né, estar celebrando essa homenagem. Então, sou muito grato, né, que isso venha não só reconhecer o que foi feito, mas que venha dar um impulsionamento, que venha reforçar, que venha impulsionar ainda mais o nosso trabalho pelos que mais precisam. Isso é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. E, assim, é um momento, de certa forma, mágico, porque eu acho que a minha família também, ela se sente muito orgulhosa. Enfim, esse é o meu sentimento. Durante a solenidade, também foram entregues moções de congratulações e aplausos para outros 13 policiais militares, além de homenagens para integrantes do Corpo de Bombeiros. Alex da Silva Busquê é coronel do Corpo de Bombeiros e médico e recebeu das mãos da deputada Tia Ju o prêmio Ana Nery da Saúde, como reconhecimento do trabalho na área. Eu tenho muito orgulho do prêmio que estou recebendo, desse prêmio, que significa muito para mim. A gente, durante toda a minha vida, eu fiz, eu dependi do serviço público, durante toda a minha vida. Estudei em escola pública municipal, escola municipal Barão de Macaúbas, na Praça de Iaúma, depois fui aluno do Colégio Pedro II, fiz medicina na UERJ, e agora termino meu doutorado na Unirio. E poder receber esse tipo de premiação me deixa com ainda mais vontade de poder servir o público. Já o tenente-coronel Leonardo da Silva Loiola recebeu o título de cidadão benemérito do Estado pela coordenação de 11 quartéis no sul fluminense, além de ter coordenado todo o projeto de segurança do prédio que é a atual sede da Alerje. Hoje em dia, observar que eu acho que, posso dizer com certeza, não houve um óbito nessa casa. Com todo esse movimento que tem, eu falo há mais de quatro anos de trabalho realizado, ou mais, mais seis. E aí, a senhora homenagia a gente exatamente por esse motivo, onde ninguém percebe o nosso trabalho realizado. E para finalizar as homenagens, Ivone Ferreira Caetano, a primeira juíza e desembargadora negra do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, foi agraciada com o prêmio Dandara pela luta pela igualdade social e direitos humanos. Com muita honra estou recebendo, acho ótimo, principalmente porque é uma forma de valorizar a mulher, independentemente da raça, da cor, porque cada vez que você tem uma honra dessa, você tem uma autoestima. Então, você vai melhorar em muita coisa. A deputada Tia Ju, autora de todas as homenagens, comentou a relevância do trabalho realizado por cada um deles. O reconhecimento estimula o reconhecimento, faz com que a pessoa até desperte para a grandeza do que ela faz. Às vezes passa despercebido e a gente não pode deixar no anonimato aqueles que realmente têm contribuído para a nossa sociedade como um todo. É o caso aqui, eu vou citar a desembargadora Ivone Caetano, que é a nossa rosa negra viva, uma desembargadora negra com uma história fantástica, veio da pobreza, filha de uma lavadeira, chegou a desembargadora, corregedora, e a gente não pode deixar de homenageá-la. Nós temos policiais, nós temos pastores sendo homenageados aqui hoje e tem gente da minha assessoria. Assessores meus, que estão conosco há muito tempo, há muitos anos, que vêm trabalhando, ficam nos bastidores muitas das vezes, nos gabinetes, e muita gente nem sabe que esses assessores têm contribuído tanto. Música